Olá, o SC Acontece de hoje vai mostrar o Feirão do Emprego em Palhoça. Vagas e palestras são parte da programação de aniversário do município. Tem ainda os destaques da prevenção de dengue em Joinville. A gente fala também sobre os falsos avisos de ataques na Universidade Federal de Santa Catarina. E também os destaques das condições do tempo e a história de um homem que registra tudo o que acontece no próprio dia há mais de 40 anos. Esse é o SC Acontece que começa agora para toda Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, está celebrando 129 anos de história. E para comemorar, a prefeitura organizou diversos eventos. Entre eles, um feirão de empregos com mais de 500 oportunidades. A Gabriela Mariotto foi acompanhar e mostra para a gente. Ingressar no mercado de trabalho pode ser um desafio. Letícia se formou no ensino médio no ano passado e está procurando seu primeiro emprego. Eu já cheguei e já me encaminharam rapidinho para fazer a entrevista para a parte de administrativa. Já a Telene veio em busca de uma vaga para retornar ao mercado de trabalho. Tem bastante empresa apresentando muitas vagas, então eu espero sair daqui com uma vaga, porque com dois cursos eu já estou saindo. Santa Catarina é um dos estados brasileiros com menor taxa de desemprego, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Ainda assim, algumas pessoas enfrentam dificuldades na hora de encontrar vagas de trabalho. Pensando nisso, a prefeitura de Palhoça promove nesta sexta-feira a terceira edição do feirão de empregos. São mais de 600 vagas oferecidas por 12 empresas da região, concentradas em um mesmo espaço. E para quem ainda busca aperfeiçoamento, a feira oferece cursos de capacitação em diferentes áreas. Muita oferta de cursos de qualificação através do nosso programa, que é o Qualifica Palhoça, e várias instituições aqui também ofertando para a população cursos profissionalizantes de forma gratuita. Na edição anterior, mais de mil pessoas foram em busca de uma oportunidade de emprego. A expectativa é que o público aumente este ano. O evento de hoje é uma conciliação física de tudo que a gente oferece. Então aqui nesse ambiente nós vamos ter, as pessoas podem vir fazer o seu primeiro currículo, por exemplo, orientado por profissionais da área, do RAM, que vão fazer um bom currículo. Ela vai receber aqui também indicações de capacitação, receber palestras, orientações para desenvolver habilidades e competências, e podem sair daqui com a entrevista de emprego realizada, ou com a vaga de emprego garantida, e também com a possibilidade de qualificações, podendo sair daqui inscrito num curso de qualificação, aprimorando o seu conhecimento ou buscando uma nova profissão, que a gente busca aqui é oferecer oportunidades. Olha, o feirão vai até às 6 horas da tarde de hoje, lá na FATEMP, a Faculdade Municipal de Palhoça. Vamos falar agora de saúde pública, porque para frear a dengue em Joinville, a Prefeitura da cidade está fazendo uma verdadeira faxina nos cemitérios. Mais de 3 toneladas de resíduos que podem se tornar criadouros do mosquito da dengue foram removidos dos 10 cemitérios da cidade. O trabalho está sendo realizado pelos servidores da Secretaria do Meio Ambiente. Um dos pontos críticos encontrados nos cemitérios são as embalagens plásticas, que envolvem alguns vasos de flores. É que o plástico acumula água e serve de criadouro para o mosquito. Um decreto do município estabelece que as flores depositadas nas sepulturas deverão estar livres de embalagens ou invólucros de qualquer material, para evitar o acúmulo de água. A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde também monitora os cemitérios frequentemente, a fim de coibir locais que possam se tornar propícios para o mosquito. Onde não é possível eliminar os objetos, são usados produtos que impedem a proliferação das larvas. A sexta-feira é chuvosa por conta de uma frente fria que atua em todas as regiões. E tem alerta, viu, para o litoral e também para o Vale do Itajaí, porque ao longo da tarde essa chuva tende a ficar mais persistente por conta de uma circulação marítima. E aí tem chance de volumes bem elevados em curto espaço de tempo em alguns pontos. Então atenção, o calor deu uma trégua sim, as temperaturas de hoje ficam um pouco mais baixas, as máximas aí não passam dos 25 graus. Na serra, máximas inclusive de 14 graus, vai fazer um friozinho por lá. O sábado será cinzento em todo o estado e com chuva a qualquer hora do dia também. Com um friozinho vindo aí, viu, no oeste máximas de 23 graus, na serra máximas de 15 e no sul máximas de 20 também. O norte, o vale e o litoral também será de dia cinza e de friozinho, com máximas no norte para 23 graus, no vale 18 e no litoral 22 graus. E o domingo? O domingo vai ser também de muita nebulosidade no estado, com condições para chuva a qualquer momento do dia. E as temperaturas seguem amenas. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informação para você. Estamos de volta e olha o ataque. A creche em Blumenau, na semana passada, acendeu um alerta sobre a falta de segurança nas instituições de ensino, inclusive nas universidades. A situação também levou o governo federal a criar um canal para denunciar possíveis ameaças de ataques que circulam nas redes sociais. A Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, emitiu um comunicado para a comunidade acadêmica e quem traz mais detalhes é a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos. Então, esse comunicado veio para tranquilizar toda a população, toda a comunidade acadêmica. Nos últimos dias, a gente tem visto muitos boatos, muitas fake news sendo compartilhadas, principalmente nas redes sociais, sobre supostos, sobre possíveis ataques aqui à universidade. Então, ontem, a reitoria resolveu se posicionar, emitiu esse comunicado, informando a toda a população que a Secretaria de Segurança Institucional, que é quem é responsável por toda a segurança aqui do campus, está monitorando todos esses casos e também está em contato com a segurança pública aqui do Estado. Agora, caso essa ameaça que você encontre aí nas redes sociais tenha informações muito específicas, como a data desse possível ataque, ou então o nome da instituição, o nome da cidade que pode acontecer, é possível realizar uma denúncia por dois canais. O primeiro é o telefone 190, que a população já conhece, e o segundo é um site que foi criado recentemente pelo Ministério da Justiça, do governo federal. Esse site foi criado a partir de todas as situações que a gente tem visto nos últimos dias, e foi criado principalmente para receber essas denúncias de possíveis ataques, de postagens nas redes sociais com esses possíveis ataques. Mas agora, então, o principal é não compartilhar esses boatos, não compartilhar essas fake news, que tem como objetivo só incitar o pânico em toda a população. E a gente continua, então, acompanhando toda essa situação aqui na universidade, mas, por enquanto, vamos fazer isso, não compartilhar esses boatos, não compartilhar essas fake news. Eu volto com você no estúdio, Grazi. Obrigada, Gabriela. Bom lembrete, né? A gente costuma receber muitas coisas no WhatsApp, vamos deixar isso de lado. E olha só, você lembra o que fez em 14 de abril do ano passado? Você lembra, então, o que você fez em 14 de abril de 1990? Bom, quanto maior o tempo, mais difícil recordar, né? A não ser que você seja um homem que relata a própria história em um diário há mais de 40 anos. Dias bons, dias ruins, dias históricos, enfim, não passa nada, viu? Dá uma olhadinha nessa reportagem. A caneta e o papel são os companheiros inseparáveis do seu Salésio. Era início dos anos 80, quando ele começou a descrever o dia a dia nos cadernos. Foi preenchendo as linhas, virou as páginas, e hoje tem uma coleção de diários. São relatos simples que contam como foi determinado o dia. O seu Salésio trabalhou por muitos anos como pedreiro e carpinteiro, também era agricultor. E aí, quando chegava em casa, depois de uma jornada exaustiva de trabalho, ele jantava, e antes de descansar um pouco ou assistir TV, como a maioria das pessoas faz, ele pegava a caneta e começava a escrever. Foi para registrar, deixar alguma coisa registrada da minha vida, né? Tem as paixões, as desilusões amorosas, trabalho. Entre os relatos marcantes, o da enchente de 1983. 27 de julho de 1983, quarta-feira. Tempo mal, continua as enchentes. O trabalho também parou, nada se pode fazer. O que chama a atenção é a caligrafia, a letra dele varia tanto que os textos nem parecem ter sido escritos pela mesma pessoa. Varia muito, assim, é muito diferente. Uma vez eu passo para a letra direta, ou talvez letras em formas, e já mudo no meio do caminho, eu sou capaz de mudar, não tem uma coisa fixa, sabe? Como nesses textos não tem segredo nenhum, os familiares gostam de dar aquela espiadinha nos diários do Salésio. Quando eles vinham aqui, sempre davam uma repassada para ver o que estava escrito no diário. E achavam coisas interessantes? Ah, sim, achavam coisas interessantes, já vim me falar. E se depender da disposição dele, muitas páginas ainda serão escritas nesse diário de vida. Ah, vou continuar, até não poder mais, até parar um dia, quando partir daqui. Bacana, né? E antes de encerrarmos, dá uma olhadinha nessa pedida para o fim de semana. A gastronomia de Florianópolis já é reconhecida internacionalmente por ter uma pegada soriana. Muitos frutos do mar e pratos deliciosos. Então, que tal aproveitar isso e passar nos botecos mais tradicionais da ilha que participam do concurso Comida de Boteco, que escolhe o melhor da região? Você vota e ajuda nessa, viu? A gente fica por aqui e na segunda-feira estamos de volta. Um grande abraço, bom fim de semana.